Botafogo se prepara para mais um jogo na Série B de olho e mais uma vitória. Tricolor, que já ganhou três vezes, deixou a torcida mal acostumada. Um time vencedor e imbatível. Até agora são três jogos e três vitórias. 100% de aproveitamento e tudo pronto para o próximo duelo contra o Vila Nova neste sábado, às 7 horas da noite, no Estádio Santa Cruz. Enquanto o Vila Nova vai ser um jogo muito difícil, não é porque o Vila Nova está lá embaixo, é um time que vai dar trabalho, vamos ver se está ganhando dentro de meia a zero. Durante a semana, o Tricolor apresentou novos jogadores. O goleiro Tiago Cardoso teve, como últimos clubes, Goiás e Mirassol. Já Vinícius Freitas, lateral esquerdo, estava na Chape, mas já jogou na Itália, na Suíça e na Grécia. Eu vejo a hora de estar dentro de campo, justamente com meus companheiros, está ajudando aí essa arrancada aí, antes da pausa da Copa América, que vai ser importante para nós. O goleiro Tiago Cardoso disse que a expectativa é grande. Eu tive a oportunidade de disputar alguma Série B, então eu sei que o grupo é muito bom. Então a expectativa é a melhor possível, porque a gente tem penas condições, não só pelo início, mas pela qualidade do elenco de conquistar, se Deus quiser, um grande acesso. O campeonato é longo, ainda restam 35 rodadas, mas o Botafogo já tem incendiado a competição. Após o Vila Nova, o Pantera viaja ao Mato Grosso, onde enfrenta o Operário. Em seguida, recebe o Criciúma e depois pega a Ponte Preta e Figueirense fora de casa, até o intervalo de um mês nas partidas, em função da Copa América. Por isso, cada ponto agora é muito importante. Davi Florin para o Jornal da Clube.